Olá amigos e amigas! Jamais engane os outros para não ser enganado. Seja sempre verdadeiro. Não minta para que sua consciência permaneça tranquila e seu sono seja calmo. Fuja do rebosso e não prepare para si mesmo o futuro doloroso, pois nada torna a pessoa tão infeliz quanto sentir que ninguém mais confia nela. Seja sempre verdadeiro e há de engariar muitos amigos leais e sinceros. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes.